E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Betano. No vídeo de hoje, ó, vamos apresentar aí o aquário de camarões e alguns outros peixinhos, como coridoras, do inscrito Christian. E ele aproveitou pra mostrar um pouquinho dos outros aquários dele também, que ele já mostrou aqui no canal, tá? Então, pra quem não viu o primeiro vídeo do Christian, vou deixar aqui no card acima pra vocês assistirem depois, tá bom? É só aquário top que o Christian tem, beleza? Então, ó, pra quem quiser postar seus vídeos aqui no canal, o link tá aqui, ó. Primeiro comentário fixado, bem simples, não tem mistério e é só alegria, tá? Então, dito isso, vem! Vamos lá conhecer o aquário do Christian. Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Christian, falo aqui da cidade de Itajaí, Santa Catarina. Hoje vou mostrar pra vocês um aquáriozinho de camarão aí, que é esse aqui, ó. Aí, ó. Esse aquário aí tem... Ele tem 50 de comprimento por 25 de largura e 25 de altura. Tá com um filtrozinho de um ranguio aí, 250 litros hora. Essa esponja aqui, ó, eu tirei lá de dentro dele. E aí, eu fiz um furo pra botar a cana lá dentro ali, pra não sugar os filhotes de camarão, né? Até os camarão grandes também. Aí, lá dentro tem Perlon e Midia. Lá dentro tem a Matrix e... E umas três negativinhos. Aí tá os Neocardina aí. Tudo vermelhinho. É de Sakura. Ali tem um meio fora do padrão, que eu já vou tirar ele depois. Mas de resto, tá tudo aí. Aí tem 5 Oridora Albina. E tem 5 Autociclos também. Já procriaram um monte aí. Eu botei... 5. É, 5 ou 6 camarão aí. Já tem uns... Quantos? Eu acho que foi duas crias. Isso aí é tudo de duas crias. Tem uns que tão uns fiapos ainda. Lá em cima lá tem um. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar. Ó lá. Aquela é da última cria. Tá um fiapo ainda. Tchê. Mas os bichos procuram bastante, cara. É, parâmetros aí. Eu deixo o pH em 6.8. Temperatura em 26. Que aí varia entre 25 e 26, né? E o pH 6.8 a 7.0. Fica mais ou menos. É... Tem essas rochas aí que eu coletei na rua mesmo. Um tronquinho ali. Um pedacinho de tronco. E... De flora tem essas samambaias d'água aí. Algumas eu plantei. Outras eu deixei... Lá em cima, lá na lâmina d'água. Essa avermelhada aqui. E essa outra aqui. Eu não sei o nome. Aí tem uma folha de amendoeira que eu deixo ali também. Pra dar uma... Me equilibrar no pH também. Tem outros benefícios aí, né? Lá tem um aquecedorzinho de 50 watts. E essas plantas de cima aí. Tem um antúrio. Lá no canto. Daí aqui tem uma... Jibóia d'água. E outra jibóia. E tem um livro da paz aqui no canto. Essa é tudo planta de jardim, né? A gente vai adaptando pro aquário. É uma fêmea lá, ó. Que lá tá ovado. E essa coridora aqui. Também tá ovada, eu acho. Tá com o ventre bem largo já. Essas outras aqui tão mais magrinhas. Aquela ali tá... Aí, ó. Que diferença. Aí tá o aquarizinho, pessoal. E aí de ração eu dou essa daqui, ó. Essa shrimps da Alcon. Nano sticks. E essa iluminaçãozinha aqui também dá pra alternar, ó. Eu altero ela, né? Dá pra ficar branco também, ó. Tem essas cores todas aí. Aí outras rações que eu dou são essas aqui também. Dou um pouco dessas aqui. Tem tudo que precisa de ração. Dou ali pras coridoras, pros autocircos também. E aí tem um CO2 em casa, né? Esse aquário que eu mostrei em outro vídeo, ó. Esse aí tem 600 litros. Então é isso aí, pessoal. Ali que se batei outro, tá desligado agora. Eu montei esse aquário no dia 13 de maio desse ano agora. Um mês e 20 dias, quase dois meses de montado. Ele ciclou bem rápido, que eu usei já mídia ciclada. E eu colocava água do outro aquário dentro. Então aí eu deixei as fotos do aquário sendo montado aí, do dia que eu montei. Ele tem 50 por 25 por 25. Dá mais ou menos uns 30 litros. Um pouquinho menos, né? Por causa do substrato, rocha e tudo mais. Eu deixo o GH dele em 6. Temperatura 26. PH 6.8. Ele tem aí essas coridoras. Ele tá com 5 coridoras albinas. Tô tentando reproduzir elas aí, na verdade. Acho que até tem uma que já tá prenha. Tem 5 otos e um monte de camarão, né? Eu quero dizer. E eu quero ver se eu boto ainda umas duas ou três colhas aí. E umas duas mini arraias. Nesse aquário aqui. Esse tronco aqui, ó. Cara, eu já tenho ele há uns 8 meses dentro desse aquário. E ele não afunda. Se eu tiro aquela pedra de cima ali, ele boia. E eu tenho outros vários aí. Todos eles estão afundados. São bem mais antigos, né? Mas afundaram assim, coisa de um mês, dois meses. Ele já tava afundado. Ele já tá há 8 meses. E nada ele já afundou. Ele é bem grande. Valeu aí se der pra responder. Por que será que ele não afunda? Pô, valeu aí. Obrigado. Falou, Mr. Belo. Olha, descobriu que madeira que é esse tronco aí. Começa a fazer lá, viu? Com essa madeira aí, cara. Ih, isso aí não afundiu nenhum. Tá, louco, tchau. O mistério do tronco inafundável. Pois então, meus amigos e amigas. Aí está o aquário do Christian. E que belo aquário, hein, Christian? Meus parabéns aí pela sua montagem. Eu achei muito bacana da sua parte. Que mostrou pra gente o processo de montagem do seu aquário. Então ficou muito legal ali desde o iniciozinho, né? Antes de colocar água até agora. Depois da ciclagem e da introdução dos seus peixinhos. Então ficou muito maneiro, cara. É uma medida um tanto quanto diferente, né? Realmente eu nunca vi essa medida. Talvez até algumas pessoas não tenham aprovado tanto a medida. Por causa da litragem, né? Que bate ali uns 30 litros aproximadamente. Devido às coridoras. Bom, galera. Ele tem um bom comprimento, esse aquário. Então isso já ajuda bastante as coridoras a nadarem pelo aquário. Porque elas vão ficar mais pelo fundo. Então se tiver um comprimento interessante. Pra elas já vai ser legal. Seria ruim se fosse um aquário muito alto. e pouco comprimento. Não adianta, né, galera? Ser um aquário tão alto, com tanta litragem, mas pouco comprimento. Ou seja, pra peixe de fundo não é interessante. Então tendo um comprimento já vai ajudar bastante suas coridoras. Então, na minha opinião, é um tipo de medida que eu acho que tá ok. Apesar de não ser o tão recomendado assim pras coridoras no quesito litragem. Mas as medidas estão legais, tá? Eu não vi problema nenhum nesse quesito, tá bom? E, cara, tá muito bonito o seu aquário. Muito bonito mesmo. Não só ele, como os outros aquários também que você apresentou, né? E mostrou no vídeo. No primeiro vídeo que você fez aqui pro canal. Então você tá de parabéns aí pelas suas montagens, tá bom, Christian? Muito legal mesmo. Gostei da sua luminária que dá um aspecto bonito ali dentro. Porque deixa tudo mais colorido, evidencia as cores dentro do aquário. Fica aí até uma dica pra vocês, pessoal. Vê, brincar com essa questão da luminária mais colorida, né? Porque realça a coloração de algumas plantas. Algumas plantas que são mais vermelhas, elas se tornam mais vermelhas. O que é mais verde, se torna mais verde. Então tudo vai realçando, né? Não só as plantas, como também os peixes. Se você for colocar peixes ali mais coloridos, se tiver uma luminária colorida, vai realçar bastante a coloração deles. Então ficou muito da hora. Ótima quantidade de produtos ali disponíveis pros seus aquários, né? A ração, essa pra camarão, galera, eu me surpreendi muito com essa ração da Alcon. Eu já fiz até opinião sincera sobre essa ração. E essa ração realmente me surpreendeu pra caramba. E prova disso é que meu aquário de camarões, nossa, deu uma explosão de vida ali dentro. Ficou muito legal. Então isso incentivou muito a reprodução dos meus camarões. É uma ração muito boa e recomendo muito pra galera que tem camarões, tem certo receio ainda de experimentar outros tipos de rações, né? Vai nessa, porque essa ração é muito boa mesmo, tá? Não é nenhuma propaganda da Alcon nem nada do tipo, não. Porque realmente é uma recomendação, tanto do Christian, que mostrou pra gente, né? Quanto minha também, que eu realmente gostei pra caramba. Meus camarões ficam doidinhos quando eu jogo essa ração pra eles. E essa questão do tronco, cara, é complicado mesmo, tá? Infelizmente tem troncos e troncos. Tem troncos que a gente compra em lojas de aquarismo, que às vezes chegou em casa, dá uma lavada, dá uma leve tratadinha nele só pra tirar o grosso ali, né? Colocou na água, o bicho já afunda direto. Às vezes já tá com peso suficiente pra ele afundar. Às vezes já tá até com água ali dentro, a gente não sabe. Em contrapartida tem troncos que pesam como plumas, ou seja, pesa quase nada. Então a gente compra, tenta botar pra afundar, e não afunda de jeito nenhum. Bom, nesse caso, tem que ser persistente. Tem que continuar com a pedra, vai ter algum momento da vida que ele vai afundar. Não tem jeito, tá? Então assim, não tem muito uma ciência por detrás de afundar um tronco. Vai depender muito do tipo de tronco, né? Na hora da escolha do tronco, tenta pegar o mais pesado possível pra justamente ajudar ali no processo de afundar. Porque comprando um tronco pesado, a probabilidade dele já tá afundando é bem maior do que um tronco muito leve, que esse sim vai demorar pra caramba pra afundar. Então não tem jeito. Tem que deixar a pedra mesmo ali e aguardar. Às vezes demora seis meses, um ano, dois anos. Já vi gente até reclamando de, tipo, três anos e o bicho afunda. Fazer o quê? Paciência, a gente tem que aguardar. Não tem jeito, tá? Mas relaxa que não vai fazer mal pros seus peixes. Não vai implicar em nada. Só é aquilo. Vai ter que deixar um peso, né? Pra poder segurar o bicho, pra manter ele lá debaixo d'água. Você pode colar uma rocha, como eu já fiz aqui, inclusive. Eu colei uma pedra bem pesada por baixo do tronco e coloquei a pedra dentro do substrato. E assim camufla, né? Então passa despercebido. Não fica aquela pedra em cima do tronco que às vezes estraga um pouco a estética, né? Às vezes a pessoa se incomoda um pouco de ver aquela pedra específica em cima do tronco, né? Pesando ela. Então, tira o tronco, coloca uma pedra por baixo, cola ou passa um nylon mesmo entre o tronco e a pedra e afunda. E deixa lá. Esquece que existe. Uma hora vai afundar. Tá bom? Então, Christian, meus parabéns pelos seus aquários, tá? Estão muito bonitos. E você pode enviar mais vezes se você quiser, tá? Tá muito bonito mesmo. Se tiver alguma atualização bacana pra mostrar pra gente, fique à vontade. As portas do canal estão sempre abertas pra você. Valeu? Então, é isso, meus amigos e amigas. Espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a todos e... Até a próxima! Tchau, tchau!